O que que você está bebendo? Eu, Skolbritz. Skolbritz? Skolbritz. Hum, conversando com a novasa. Tá conversando com a novasa aqui. De repente, ela toda assinada aí, ó. Olha a cara de pilantra. Cara de pilantra, olha ela. E tu aí? Oi, tô vendo. Tá embutando os conteúdos? Toda hora, o bonde da madrugada até te procurar. Tá, hein? Vai me achar. É, vou. Tô de olho é aqui, ó. O Pacheco agora mudou, foi? Aham. Tá preciso do meu trabalho do Pacheco. Gostou? Gostou? Gostei. Deve fazer aqui um atuo pela mansão. Não. Quer fazer? Quero fazer um atuo pela mansão. Vamos. Gostar os quatro cantos da mansão aqui. Vamos começar primeiro pela piscina. Não, vou começar lá fora primeiro. Ai, que susto esse porra. O que é isso aí, mano? É um caçaco. Minha mãe falou que se ele tiver pra mim, ele corre atrás. E aí, mofi? Agora vamos fazer um tour pela mansão, juntamente com a Suene. Será que é um tour pra quem não sabe? Tá parecendo eu. É. O tour pra quem não sabe é dar um arru de um, né? Dar um balão pra você conhecer a mansão todinha. Vamos começar pelo começo aqui pela porta. Porta chique, né? As escadas aqui. Ulalá, neném. Por que é isso aí, né? Ahn? Não deixa transparente nessa pessoa que vai descendo só de toalha aí, ó. É, por que? Que vai descendo de toalha aí? É, ó. Aqui, ó. Quando você entra pela casa... Hã? Você bate de frente aqui com a sala. Onde vai ter o Mané e a Emily. É, Mané e a jaqueta tá bom. É, mãe. Olha a cara da nossa... A sala... também não beba eu não beba a gente assado aqui ó eu não fui eu de cavalo tá comendo pizza cavalo dieta parceiro ó meu prato aqui tá ligado que nós tá no foco o seu instante entendeu entendeu eu quero ficar com esse dia que vai ser oito e esse aqui né mas sabe o que é isso aqui porque é que as bichinhas gostam de carne quem gosta de osso é cachorro eu vou ter uma cavalo aqui ó diz aí meu mano a bichinha não gosta disso aqui não de carne carne é uma puxada aí é outro que eu estou aqui para a maçã meu irmão aí tem a piscina né a gente tem uma pergunta que é a piscina meu irmão vai mostrar isso aqui vou você aqui que foi que o cabe embaixo tem um milhão e estourou aí eu vou mostrar os quatro lá de cima a galera a gente vai ficar na escada e 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 eu tô mostrando aqui o quadro meu parceiro, saindo aqui tem um gago, tá com dor de cabeça aí, aqui tem um bobeijo com a sua amiga, Alana, tô conversando com você irmão, vocês são amigas? E esse cabelo aí descabelado? Por que tá descabelado? Não, é porque tá na hora de dormir, tá com sede, tá com sede, por que? Cadê o chocolate? Cadê o chocolate? Vamos pegar um desse? Esse aí é pro vídeo, é pro vídeo que a gente chega pra amanhã, tudo, tudo, e esse aqui que tá aberto? É isso que elas acham bonita, as coisas escondidas. Tá acham? Tá acham bonita? E aí, qual é a intenção do vídeo? Mano, o vídeo é mostrar aqui, né, a tua cara, os amigos que tem aqui, os amiguinhos mais próximos que tem, né, e cubados, né, Alana? Tá acham bonita? Tá acham bonita? Tá acham bonita? Já fizemos? Grava atrás, ela tá. Aqui são as amigas aí, ó. Aqui são as amigas, ó. Olha as amigas, tô vendo aí na cama. Vai não, vai conversando normal. Mente seu cabelo aqui, não disfarça não, viu? Olha cara! Eita aí, carvalho! Mita pra milhares de pessoas, vai! Mita! Mita de queijo? Pra milhares de pessoas. Todo mundo tá com nada. Galeiro, bicho! Galeiro. Galeiro, tá parecendo máscara. Galeiro, dor de cabeça. 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 Eu vou mostrar pra vocês a sala de edição da Vivegaude, onde acontece todo o procedimento. Lá onde você vê o cavalo malhando. Eu li o cavalo malhando. É legal! Tô legal! É legal! A montagem! Mostra a montagem aí pro pessoal! Mostra aí para a montagem aqui, Vitória Coelha! Não da pra pra mim. Tem que dar 0? Pode, ó. Eu e você no futuro! É amor! É... O negócio daqui, né? A gente leva pra um rolê de XR Tá ligado o baguncinho? Tá começando a rolar aqui um som um pouquinho aqui, Bibete, ó Estúdio, entendeu? E aí, rapaziada, lá vem ver uma pedra, bum, pra quem assiste aí, ó Logo na mansão Parte 2, né? Ela joga por cima, porque eu tô no... Ah, juntamente com o Smoke, Smoke no beat Esquece, mas... Rapaziada, bota alto aí pra eu fazer uma rima aqui pra mansão hype Vai, vai, vai Vou mostrar um lado meu que vocês não conhecem É, fri Batalha de rima, época que der É, fri Vai, vai, vai Solta aí, solta o beat ainda mais Que bagulho é louco, entretenimento Beat autoral, rima, bem Bota aqui o microfone no autotune aí, barra de rima no autotune, vai Rapaziada, eu não sou bom na rima, tá ligado? Mas é só pra entrar na vibe Vai, volta aí, volta aí Iê, iê, vou mandar agora Se liga, pouca ideia Eu nem conheço esse beat Mas tu vai ver o que eu vou fazer Passar vergonha, galera Ei, 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 ei Eu tô chegando no mic, no flow Se liga que Davi foi, dominou Vou te derrubar com sete pedras Toma logo um canhão, uma rajada Vou falar, não vou falar nada Vou rimar, não vou rimar nada Vou falar, não vou falar nada Vou rimar, não vou rimar nada Pode pegar esse vídeo aqui E as boedas tão aumentando Tico Minecraft explodindo tudo De dentro pra fora Eu sou o conjunto, eu sou o conjunto habitacional Estando no set É mó satisfação Se os moquins tá no beat O vídeo é de um milhão É que manda um baga pesado Que você já tá aí na base e não teme Tem vídeo pesado e um beat com ADM Eu mando aqui só na tranquilidade E hoje você vai ver que eu tô na atividade E quando eu vou pra praia Só mando na tranquilidade E eu vou surfar Em cima do seu raio Eu vou chegando aqui No papo sem demagogia Moleque tá vencendo hoje Mas o moleque tem visão de cria Eu vou mandar o papo Meu mano se ligue no adiante Não se junte com as drogas Se junte com Deus que é o levante Vou mandando papo aqui na disciplina Eu vim de baixo e tô pegando várias minas Meu Deus do céu, o que é isso que tá acontecendo? É isso aí rapaziada Tamo finalizando mais um vídeo aqui Se você gostou não esqueça de deixar seu like É nóis, tamo junto e... Valeu! Como é que deu isso aqui?